Gente, ainda falando sobre a sessão da Câmara de Vereadores de ontem, a revisão do plano diretor para alterar regras para a abertura de loteamentos foi um dos temas debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal. O assunto foi levantado pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues. Ele afirma que o atual plano diretor inviabiliza a abertura de novos loteamentos. Nós temos que rever o plano diretor, inclusive até pedindo a colaboração dos demais colegas vereadores para nós entrarmos em contato com o secretário de governo, o Leonel, para a gente pedir essa revisão porque hoje está ficando inviável em algumas áreas do nosso município fazer loteamento. E fazendo loteamento não vai dificultar essa questão da forma que está, dificultar só as pessoas que querem fazer esse investimento e sim a população, porque se você vai comprar um terreno hoje de 530 metros quadrados é um valor. Se você for comprar um terreno de 200 metros quadrados é outro valor. E hoje algumas áreas do nosso município estão travadas pelo plano diretor. Então temos, dividido por três setores, tem áreas que só pode fazer loteamento acima de 330 metros e outras áreas pior ainda, acima de 500 metros. Então a gente precisa rever isso aí, por quê? Fica inviável a pessoa fazer um loteamento, terreno desse tamanho e principalmente encarece muito, dificulta o cidadão terlagoense adquirir o seu terreno. Com mais de 30 anos no ramo imobiliário, tendo sido responsável pela abertura de mais de 40 loteamentos, o empresário Antônio de Souza concorda que é preciso reduzir a metragem de alguns lotes. Os lotes que nós temos aí em bairro, tem lote aí de 13 por 50. O que que é isso? O Nero, parou, você tirou aquela pessoa do sonho dela de construir. Se você analisa bem, você quer um projeto num terreno onde você pode colocar os dois veículos, o seu, do marido, ter uma boa varanda, uma churrasqueira. Hoje, se você pegar mesmo as crianças, vamos falar, os filhos, eles estão dentro de casa e não no quintal, porque eles estão assistindo televisão, estão fazendo suas atividades de escola. Hoje, você não vê mais moleque brincando no quintal. Segundo o empresário, é preciso autorizar loteamentos populares nas regiões corretas. O que que está pedindo hoje é loteamento popular na região certa. O adquirente, o trabalhador, os trabalhadores, marido e mulher, eles querem, seja loteamento popular, fazer a casa dele, fazer a moradia dele ali, desfrutar daquilo ali. Mas ele não quer ficar 40, 50, não sei quantos anos pagando aquilo. E aquele valor é absurdo. Então, ele tem que... Nós temos que dar condições de enquadrar ele no lugar que ele possa viver bem, dignamente e pagar seus compromissos. A prefeitura de Três Lagoas contratou uma empresa para fazer a revisão do plano diretor e também do uso de ocupação do solo. A prefeitura, no entanto, não quis se pronunciar sobre essa revisão do plano diretor e nem mesmo sobre essa questão dos loteamentos. Mas o empresário entende que é preciso convocar os empresários do ramo para se debater o assunto. Uma empresa que veio, deixou os corretores e os investidores do setor de loteamento para uma reunião última depois que o projeto já estava finalizado. Quer dizer, nós fomos usados, posso falar até nome, porque são tudo colegas, amigos, estão lutando pela mesma causa. Nós, doutor Jairo, Magir Tomé e vários outros loteadores, o André Montanini, se eu citar aqui, lotou a sala na prefeitura. Fizeram uma... Vamos falar assim, exploraram nós. Colheram informação, fizeram as perguntas, nós respondemos, falamos da necessidade da expansão urbana, todos nós, corretor, investidor e tudo. Bom, no final, depois, vamos perceber, lá no final, já na Secretaria de Obras, tudo aprovado. O que nós falamos, o que nós reivindicamos, não foi atendido. Então, tem que ver, essa empresa que vem para Trinjagoas mesmo, deve ser séria, que é o Guerreiro, ele vai nas firmas mesmo, ele vê o padrão, ele vai em cima, e ele fica em cima. Eu acredito que seja uma boa firma. Agora, tem que ver se ela vai ouvir mesmo a nossa opinião. É igual que eu acabei de falar, para o seu câmera aqui. Ele falou, olha, se você vai na Amazônia, e pousou lá na Amazônia, você tem que conversar com o índio, ele que conhece a floresta, ele sabe onde você pode andar, onde você não pode andar. Então, a empresa pode vir. Ela não é de Trinjagoas, mas ela tem que conversar com os investidores, os corretores, trocar opinião. Então, nós estamos à disposição.